Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui pra falar de Back 4 Blood, é isso aí, o novo jogo que é um sucessor espiritual aí do nosso querido Left 4 Dead, saiu a Open Beta e eu tive a oportunidade de jogar lá, você que tá vendo esse vídeo, eu vou deixar o link aí embaixo pra você, pra você acessar, pegar aqui e tentar jogar aí, tem pro PC, tem pro Play, tem pro Xbox, também, eu vou deixar o link aí na descrição pra você poder pegar aí e testar e está maravilindo, tá muito bom, eu sou muito fã do Left 4 Dead, né, joguei bastante o original, jogava com meus amigos e tive a oportunidade de jogar o Back 4 Blood aí, joguei com os amigos também, joguei a primeira campanha completa que tem lá, então são oito atos que tem, né, e muito divertido, muito mesmo lembrando realmente o nosso querido Left 4 Dead, óbvio que com todas as melhorias que as novas tecnologias trazem, gráficos mais bonitos, a gameplay tá mais, né, tá mais certinha, tá mais bonitinha, mais dentro dos padrões que a gente tem hoje em dia, né, cara, o Left 4 Dead é um jogo bem antigo aí, se você for olhar, e tudo aquilo que tem de bom, com certeza, nos jogos de hoje em dia de tiro, né, cara, e é muito bom ter esse estilo de jogo, um jogo de co-op, com quatro jogadores que você vai passando por fases e derrotando os zumbis mais variados de todos, e você vai ter que ir passando e passando das missõezinhas que você tem, né, sair de uma sala segura e chegar até outra, e é bem legal, ele faz mesmo aquele estilo do Left 4 Dead, ele realmente, ele não esconde isso, né, ele mostra, ó, a gente é o Left 4 Dead, só que como a gente não tem os direitos pra chamar o Left 4 Dead, aí tem que chamar de outro jogo, tem isso que eles tão fazendo, estão fazendo muito bem, as campanhas são bem similares ao que a gente tinha lá no Left 4 Dead, são bem variadas, tem uma campanha que é só você chegar de um ponto a outro mesmo, outra que você tem que fazer alguns objetivos durante a fase, outra que você tem que derrotar um chefão, outra que você tem que, sabe, procurar o caminho certo e você tá meio perdido, então tem várias diferenciações entre cada ato da campanha, né, são oito atos, aí pelo menos na campanha que eu joguei, e você vai ter nessa variação é bem legal, e tem alguns momentos muito, muito, que te fazem sentido num jogo de zumbi mesmo, né, porque o zumbi, se você tiver um zumbi só na sua frente é muito fácil de você derrotar ele, né, cara, mas tem horas que quando você, às vezes, ativa uma horda, que você pode fazer isso de vários jeitos ligando o alarme do carro, às vezes você bate no carro, liga o alarme, tem uns lugares que tem uns corvos, e eles tão comendo, assim, corpos no chão se você passar por eles, ó, atirar perto, os corvos saem voando e alertam a horda, e daí vem, cara, aí vem uma chuva de zumbi pra cima de você e realmente é bem complicado, mesmo em quatro pessoas, você fica numa situação ali meio tensa, e, cara, pra sobreviver é difícil, cara é difícil, é complicado, mas com todas as armas que o jogo acaba te dando, realmente te faz sentir bem bem satisfeito quando você consegue passar por essa quantidade enorme de zumbis, né uma coisa que o jogo mudou, né, que é diferente do Left 4 Dead é que você tem agora aí um jeito de modificar as armas, aí você pode colocar mira, pode botar cartucho estendido as armas tem cores diferentes de raridade, tem arma, aquele negócio que a gente tá acostumado, né, arma verde que é comum, arma azul que é rara, não sei o que lá, sabe, as armas vão tendo patentes diferentes, né tem uma variedade bem boa de armas, eu achei que tem pouca variedade de armas melee, tá, armas de porrada tem só um facão, um taco de beisebol, um machado e uma machadinha, são só essas quatro achei pouco, achei que poderia ter mais, sei lá, dar uma variada, botar uma espada, uma katana, alguma coisa mas a gente ainda tá no open beta, né, então pode ser que sejam adicionados mais, mas não sei mas só isso que eu senti falta mesmo no arsenal, tá, tem os clássicos, molotov, a pipe bomb lá que é a bomba que você joga, ela começa a apitar e atrai todos os zumbis pra ela tem também aquelas outras, tem o arame farpado que você pode colocar no chão também pra proteger alguma área, tem todas aquelas coisas que a gente tava acostumados, né o medkit pra você se curar, defibrilador pra reviver o cara que caiu no chão rápido tudo aquilo que tinha no Left 4 Dead voltou aí pro nosso querido Back 4 Blood, cara e voltaram também do jeito que a gente já conhecia lá no Left 4 Dead então, cara, é maravilhoso, cara, é bem legal, essa gameplay que vocês estão vendo aí não é das que eu fiz, tá, eu peguei aí de um outro canal conseguiu gravar com gráficos muito mais bonitos que eu consigo deixar aqui no meu PC mas ficou bem legal e eu vou deixar a gameplay completa aí pra vocês assistirem na descrição vão lá, prestigiem o canal do cara, eu fiz uns chords aqui pra mostrar os momentos mais legais mas é isso aí, cara, tá sensacional, vou continuar jogando pra trazer mais coisas pra vocês ah, pra gente falar de uma coisa, tem outro modo também, né, que já tinha no Left 4 Dead tem o modo comum, que é o modo co-op lá, né, o modo campanha e tem também o modo versus, né, joguei também o modo versus, joguei duas partidas e eu sei lá, eu nunca gostei também muito do modo versus no Left 4 Dead original sempre achei ele, ah, é legal o tema, mas não é nada que me empolga muito mesmo não e pra mim continua a mesma coisa, tá, continua a mesma coisa é um modo divertido, assim, mas que, sei lá, não me empolga muito você joga uma vez e pra mim já perdeu a graça, assim, já não acho tão legal não achei bem, é, sei lá, às vezes é gosto, né, não é ruim, não tem problema de gameplay não tem problema de bug, não tem problema de nada disso mas é um modo, sei lá, eu não sei, eu não me divirto tanto quanto jogar na campanha a campanha pra mim é, sei lá, infinita às vezes melhor, infinita às vezes mais proveitosa que você jogar esse modo versus, mas tá aí também, até na própria beta tem esse modo versus pra trazer ah, e uma coisa que eu esqueci que é a maior novidade que tem desse jogo pro Left 4 Dead e agora a gente tem um sistema de cartas tem um sistema que você pode escolher as cartas que você vai ter você tem um deck, você vai abrindo essas cartas conforme você vai jogando e o que acontece é que cada carta vai te dando atributos diferentes, né, habilidades diferentes ou bônus diferentes que você pode ter e daí, antes de começar a campanha, você arruma lá o seu baralho e conforme você for jogando por cada etapa da campanha que você for passando você pode escolher uma carta pra ir adicionando ao seu personagem, né e daí ele ganha lá, sei lá, ganha mais fôlego que nem eu usei uma que fazia com que toda vez que eu matasse um zumbi com uma arma melee, né com uma arma de porrada, eu ganhava dois de vida então isso é legal e eu achei bem divertido isso porque incentiva você a ir variando o estilo da sua gameplay, né, cara que nem como eu peguei essa carta, eu, né, usava só a arma melee como arma secundária só quando vinha os bichão maior mesmo ou quando vinha muito zumbi que eu trocava pra arma de fogo então eu realmente foquei pra poder ir recuperando vida com isso, né, cara e daí tem as outras cartas, tem várias cartas variadas que te dão várias habilidades diferentes e que vão te incentivar a mudar essa gameplay e até transformar, né porque Left 4 Dead é aquele jogo que você fica jogando várias vezes a mesma campanha e tal é divertido sempre, mas chega uma hora que você meio que fez tudo que já tinha pra fazer, né e com esse sistema de cartas eu sinto que vai dar uma modificada, né você vai poder jogar várias vezes mesmo a mesma campanha só que daí escolhendo cartas de diferença, mudando o baralho pra você ir mudando a sua variação e a sua gameplay e também pra você até se diferenciar dos seus outros companheiros, né, cara porque além de ter a diferenciação entre os personagens, né agora tem mais de quatro personagens, né, no Left 4 Dead eram só quatro agora tem vários, acho que são oito, se eu não me engano eu não sei se são oito ou se são seis é um dos dois números, mas acho que são oito e cada personagem tem algumas habilidades e algumas cartas também que são exclusivas dos personagens que você escolhe, né então é bem legal isso também te dar uma variação um pouquinho maior aí pra na hora de você se diferenciar eu vou pegar esse cara aqui, porque esse cara é melhor ele tem um bônus de item de cura esse aqui tem um bônus de ataque com short então quando tiver uma short que eu vou dar pra ele tem esse tipo de coisa que faz você pensar um pouco mais estaticamente é, não, nada, né, nada complexo assim, é um jogo bem arcadezão mesmo, né que é a proposta dele, é ser diversão 100% mas realmente traz essa variação eu acho que fica mais divertido mesmo assim mesmo que exija um pouco mais do cérebro você se diverte bastante pensando nessas coisas e criando essas estratégias pra você passar pras hordas e hordas de zumbis show de bola? então é isso aí, não tem muito mais o que eu falar porque realmente o jogo é muito parecido com o Left 4 Dead 2 isso é uma das coisas até que me deixou um pouco ah, legal, mas eu senti que faltou tipo, não tem tanto zumbi novo assim os zumbis que tem especiais, né são muito parecidos com o que tinha antes já então, sei lá, acho que tem até menos zumbis especiais do que tinha no Left 4 Dead 2 então, achei que faltou algumas coisinhas assim mas como eu falei, tá na beta ainda os caras podem adicionar mais pra frente então, no geral, é um puta jogo recomendo todo mundo testar como eu falei, vou deixar aí embaixo o link na descrição pra vocês poderem pegar as keys aí pra beta e é isso aí, tá galera? deixem aí nos comentários se você testou se você gostou e também não esqueça aí deixar aquele joinha maroto pra gente de notificação não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever aqui no canal clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games beleza? então é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.